Fala Grisara, começando mais um vídeo aqui no canal, o Bloco do Campeão, 20 dicas rodada 14 meus amigos, passamos aqui pela rodadinha 13 com 83 pontos, fizemos uma boa pontuação, gostei da nossa pontuação na última rodada, vamos para a próxima certo, porque temos muita coisa para falar nesse vídeo, rodada complicadíssima, complicadíssima, bem difícil de escalar, mas sem mais delongas, porque é na correria, já vão abrir aqui, eu nem abri ainda, os mesmos jogadores estão aqui, sem mexer em nada, vamos vender o nosso time e vamos começar a nossa escalação, só um abraço para o Carpini que tirou o William Oliveira e o Mateuzinho no intervalo do jogo, abraço Carpini, obrigado por ter o feito, mas vamos lá, vamos começar a nossa escalação pessoal, vamos começar pelo gol, no gol eu vou botar aqui até o filtro da dúvida, porque temos alguns nomes interessantes, por exemplo, acho interessante o Marcos Felipe contra o Juventude, pode ser até um cara bom para valorizar, Marcos Felipe pode ser um bom nome, gosto aqui de um Léo Jardim contra o Fortaleza, acho que pode ser um cara para trabalhar, mas me anima a questão do Matheus Mendes, que vai enfrentar o Flamengo e o Flamengo pode poupar, até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, é terça-feira, 7 horas da noite, saiu que o time pode poupar o Pedro, que é o cara que faz os gols do time, então aqui eu acho que o Matheus Mendes deve ser titular, pode ser um bom nome aí para essa rodada, beleza? Na zaga, aqui estou na dúvida ainda, bastante dúvida na zaga, penso no Bastos, que pode ser um nome interessante, o Pedro Henrique pode ser um nome interessante contra o Atlético Goianiense aqui, certo? O Gabriel Xavier do Bahia também é um nome para a gente ficar de olho, mas também tem o Bruno Fux, tem o Rômulo aqui contra esse Flamengo, que também pode ser um bom nome. Eu vou fechar, por enquanto, com Gabriel Xavier, do Bahia, contra o Juventude, pode ser uma boa, e também vou fechar com o Pedro Henrique do Bragantino, tá? Acho que o Bragantino pode ser uma boa contra esse Atlético Goianiense, o Pedro Henrique aqui, é o Zagueira que está provável, pode ser uma boa. Fiquei bem na dúvida que se encaixava um Kaique Rocha ou um Bastos, mas por enquanto vamos assim, porque na minha lateral não tem como fugir do Júnior Capixaba essa rodada. Meteu 6,5 de média básica, rodada passada, impressionante o momento dele, certo? Então é um grande nome. Pensei muito no Piqueires, Piqueires para mim também é um bom nome para a rodada contra o Grêmio, é contra o Grêmio fora de casa, mas o Piqueires, sem o Veiga, deve ter todas as bolas paradas do time, também é uma boa. Gilberto, bom nome, aquele lado do Juventude é o lado mais fraco do time, então Gilberto pode ser um bom nome também. Tem o Piton do Vasco contra o Fortaleza, que também é um bom nome, mas eu vou botar na dúvida aqui, porque tem um cara, deixa eu achar ele, que é o Cuiabano, que para mim é muito bom nome para a próxima rodada, tá? O Cuiabano é o primeiro jogo da rodada, a gente vai ter a escalação para saber se ele joga, que ele foi muito bem contra o Vasco, muito ofensivo, então eu gosto dele. Se pintar alguma coisa do Cuiabano fora, pode ser que eu tire ele, bote o Gilberto, e aí eu posso tirar aqui, botar o Bastos, ou no lugar do Gabriel Xavier, ou no lugar do Pedro Henrique, beleza? Não deixou o like ainda? Deixa o like, me ajuda muito com o like, deixa aquele like agora, não paga nada, estamos tentando chegar aqui a 160 mil inscritos, se inscreve no canal também, deixa aquele like, esse videozinho que tem pouco tempo para a galera ver, então quanto mais like, o YouTube vai levar para mais pessoas, no nosso vídeo. Seguindo aqui, meia cancha, temos Gustavo Scarpa voltando, e é uma rodada, pessoal, que a gente tem uns meias que pode ser poupado, então meio na dúvida assim, eu vou de Scarpa, tá? Vou de Scarpa contra o Flamengo, o Flamengo aí vai ter desfalques, então acho que o Scarpa pode ser uma boa. Outro cara que é uma boa é Matheus Pereira, fora de casa contra o Criciúma, olho nele, que é um grande nome também. Evangelista, vem de boas pontuações, evangelista, pegando o Goianiense, é um bom nome. Tem o Garro, apesar da fase ruim do Corinthians, acho que o Garro pode ser um bom nome, certo? E tem os caras do Bahia, principalmente o Tassiano. Últimos três jogos do Tassiano em casa, ele fez gol nos três, não está fazendo nada além disso, também se ele não faz o gol, ele não faz zero, mas o Tassiano é um bom nome, eu vou com ele. Então a minha dúvida agora é se eu fecho com o Garro ou se eu fecho com o Matheus Pereira aqui, que é um bom nome. E também tem o evangelista, tá? Bem na dúvida entre esses três, por enquanto eu vou de evangelista. Eu acho que sem o Ramírez, ele pode ser o cara para encostar mais na área, para pisar um pouco mais na área, e aí eu estou acreditando bastante aqui nesse jogo do Bragantino contra o Atlético Goianiense, então por enquanto eu vou fechar de evangelista, mas na dúvida se eu encaixo o Garro, mas o momento do Corinthians não é bom, ou até o Matheus Pereira. No ataque, vamos de Hulk, fez quase 10 pontos de média base na última rodada, impressionante o Hulk, está muito bem, e aqui eu fico um pouco na dúvida, mas acho que vou de Vejete, que também é um batidor de pênalti contra o Fortaleza, aqui pode ser uma boa, e também pensando no pênalti, eu estava um pouco na dúvida entre o Elinho ou o Everaldo. Como eu não botei ninguém ainda do Bahia no time, eu vou fechar de Everaldo contra o Juventude. Juventude é o time que mais tomou gol nos últimos jogos fora de casa, tomou 7 gols, então quero fechar com alguém do Bahia, vou fechar aqui de Everaldo. Como eu tenho evangelista, eu não botei o Elinho, mas eu acho que fiquei na dúvida aqui entre o Elinho e o Everaldo, por enquanto eu vou de Everaldo, dá até para tirar o Vejete do Vasco e botar o Elinho. Vou pensar nisso ainda, tá? Então se não me segue no Instagram, segue o Instagram que está aparecendo aqui embaixo do meu nome, Thiago Freitas 88 no Instagram, segue aqui, que depois que eu fechar o time, amanhã eu posto lá no Instagram notícias nos stories também, sigam lá, beleza? Vou fechar então, tá sobrando cartoleta, vamos fechar aqui com o Rogério Sene. Acho que é um bom jogo, a gente já tem dois do Bragantino na zaga, vamos dobrar mais ou menos aqui também o nosso Bahia contra o Juventude, que pode ser uma boa. No gol, pessoal, eu vou fazer aqui o hack do goleiro, tá? Vou fazer o hack do goleiro com o Everson, né? Vamos botar aqui o goleiro e vamos achar o Everson, porque eu boto o Everson que vai ficar no banco ou nem vai para o jogo aqui e boto o Matheus Mendes no meu banco para garantir aqui do galo. Na lateral mais barato aqui do que o Cuiabano, que está a dúvida, né? Que a gente vai aguardar a escalação dele, eu vou botar o Lucas Piton, que eu acho que pode ser um bom nome para essa rodada, tá? Ele está muito bem de assistência no último jogo. Mais barato do que o Gabriel Xavier, eu vou botar o Romulo, que eu acho que o Romulo pode ser uma boa. na meia cancha, mais barato do que o Tassiano, vou botar o Cauli, eu acho que o Cauli também é um bom nome. E atacante, mais barato do que o Everaldo, aqui eu vou botar o Estevão, que também é um bom nome para essa rodada, o Estevão regular demais, pegando esse Grêmio que não vive boa fase, apesar da última vitória, pode ser um bom nome o Estevão aqui, né? Matheus Mendes, Piton, Romulo, Cauli, Estevão. E aqui, esse nosso time, agora precisamos fechar o Capitão. Capitão, Capitão para a rodada, muito na dúvida de quem fechar, mas pela média básica e por poder poupar alguns jogadores, eu vou de Hulk, tá? Hulk, Givanildo, a gente sempre entrega ponto para a gente, não tem jeito, pode ser uma boa. Mas, cara, o Everaldo cabe, cabe o Evergete também, até o Juninho Capixaba eu pensei estar mais ousado, também é um nome interessante para essa rodada. Fechou? Meus amigos, um videozinho rapidinho para vocês aqui, porque está muito corrido, somente um dia e meio para a gente trabalhar, fazer um monte de coisa para os assinantes, a live e tudo mais, os conteúdos, e para vocês também. Então não me deixem nesse vídeo que está aparecendo aqui embaixo, deixem o like nesse vídeo, se gostou do vídeo também, e é óbvio que se inscreve no canal para estar sempre aqui comigo, se tem que sair um vídeo rapidão, você já cola aqui, já assiste o vídeo, não terá live essa rodada, live só no próximo saldo para a próxima rodada, fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo.